Fala tu, gari. Qual é a rapaziada? Vou dar um papo pra vocês, que aconteceu uma parada meio... Vou falar o português bem claro, bem escrota, comigo aqui. Tava trabalhando aqui, ó, na... Essa esquina aqui desse prédio aqui, ó, que é a Princesa Isabel. Enquanto eu tava varrendo, eu coloquei minha bolsa no container, ó, o containerzinho de lixo ali, tá vendo? Coloquei pendurado no container. Passou dois moleques por mim, mano, e esses dois moleques olharam pra minha cara, viram varrendo, e quando eles chegaram próximo ao meu container, que tava mais ou menos uns 20 metros de distância de mim, eles tentaram pegar minha bolsa, mexer na minha bolsa, tá ligado? Pra poder roubar. Então, tipo assim, mano, tá certo que você não deve roubar ninguém, tá ligado? Nem o playboy, nem o pobre. Mas, brother, ô, que isso, mano? É sério, vocês perderam tanto a linha assim, vocês perderam tanto a linha assim que tá roubando trabalhador, mano, gari no meio da rua, mano. Que isso, minha nozada? Eu não consigo entender qual é a de vocês. Se ligou? Vocês querem dinheiro, mano? Trabalha. Aqui, ó, ó, aqui. Você acha que eu queria estar aqui, mano, no sol, de 35 graus igual foi hoje, pra poder trabalhar e ganhar meu dinheiro? Eu não queria não, mano, mas eu gosto de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu quero comprar esse óculos fora da Ray-Ban, eu quero comprar minha mochila, eu quero comprar meu tênis, tá ligado? Não é maneiro tu vir, mano, e meter uma pessoa que trabalhou, tá ligado? Pra comprar, faz o seu, mano. Ah, tá muito difícil pra trabalhar. O emprego tá muito escasso. Tá cada vez mais difícil. O sistema não ajuda. Mano, isso não é desculpa. Vai na casa dos outros, pede pra botar entulho pra cima, mano, pra fazer o teu. Vem aqui pra praia, mano, catar latinha. Pra tu fazer o teu, pra tu ganhar o teu dinheiro. Pra você não meter a mão no dinheiro dos outros, da pessoa que trabalhou. E foi atrás da parada que ela quer, tá ligado? Eu queria comprar um telefone maneiro, o que que eu fiz? Fui trabalhar, mano. Eu queria comprar uma roupa maneira, o que que eu fiz? Fui trabalhar, mano. Aí vocês acham que vocês tem que vir e pegar a parada fácil dos outros. É sério, é isso. Vocês estão certão. Qual é, mano? Isso é comediagem, mano. Quando você rouba um maluco que tá no ponto de ônibus 5 horas da manhã, teu pela saco, aquele maluco que tá ali nem é playboy, não, mano. Aquele maluco ali é correria, é trabalhador. Tá ligado? Ele é igual você. Ele é fodido igual você. Ele é um cara que não tem condição financeira igual você. Entendeu? Aí quando você vai lá e pega um ônibus 10 horas da noite e você rouba aquele ônibus ali, você tá roubando a opção de trabalhador, mano. Pessoa correria que também tá na mesma dificuldade que você. Tá ligado? Então pra mim isso aí não tem desculpa, não. Eu tô trabalhando aqui nessa praia aqui, mano. Já vai pra um mês aí que eu tô aqui em Copacabana e no Leme. E tem um exemplo de vida que eu quero aproveitar e mostrar pra vocês aqui. Eu peguei autorização com ele antes pra um dia eu filmar ele, vir falar com ele pra dar ele como exemplo pra vocês. Mano, faça sol ou faça chuva. Esse maluco tá aqui de manhã até de noite trabalhando, tá ligado? Só como exemplo. Sabe o que esse cara é, mano? Esse cara é uma pessoa que tem paralisia cerebral. Olha ele aqui. Esse aqui é o Leão. Fala aí, Leão. Dá uma olá pra rapaziada aí. E aí, galera? Beleza? Aí, esse aqui, mano... É um dos caras mais correria que eu vi na praia esse tempo todo trabalhando, mano. Essa pessoa que tá aqui do meu lado ela tem paralisia. E é uma pessoa que é formada em direito. É uma pessoa que tem bacharelado em direito. Ele tá estudando esse ano pra poder fazer a prova da ordem tirar a carteira dele da OAB. Esse cara vende água. Ele vende o refrigerante dele. Ele vende a cedinha ali, ó. pra poder ganhar o dele. Então você não me vem falar pra mim, mano, que você com a maior saúde possível que você tem você vai precisar roubar porque tá difícil trabalhar. Quer dar algum recado pra rapaziada aí? E aí, galera? Eu tô falando com a rapaziada aqui, Leão. Sobre essa galera que quer dinheiro fácil, quer roubar porque fala que tá difícil trabalhar. Tá difícil trabalhar, Leão? Ah, não. Quando a gente quer, arruma um jeito. Sabe? Problemas todo mundo tem. Então, galera, o negócio é agir. Fazer acontecer, correr atrás, mesmo com todas as dificuldades. porque toda a vida é capaz de tudo. Ninguém fica pra trás quando a pessoa quer. E querer é poder. Vai lá. Obrigado por tudo. Meu mano, virou meu amigo. E eu admiro muito. Eu admiro muito esse maluco. Nem é demagogia. Não quero fazer sensacionalismo pra ganhar like nem nada não, mano. É pra vocês entenderem, mano. Que aqui, ó. Quem quer trabalhar, ó. Minha vida é parte. Nós é que dificultamos. E aí, mano? Vocês estão nessa? Sério? Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a barraquinha do amigo aqui. Olha aí, ó. Sério? Eu acho que eu não preciso falar nem mais nada, né, mano? Quem quer trabalhar, trabalha, brother. Então, vamos começar a rever os conceitos aí que vocês estão perdendo a linha, mano. Trabalhar, trabalhar, trabalhar é trabalhoso. O que você quer fazer pra ganhar o teu mais fácil é covardia, mano. Entendeu? Tá maneiro não. Se ligou? Tamo junto, Léo. Qualquer trabalho é grito. É isso aí. Vamos que vamos. Valeu, Jó. Tamo junto, Léo. E aí, mano? Se ligou? Tá vendo aquele cara lá atrás, ó? Tá meca dessa, mano.